O Emoan vai dedicar uma semana inteira a quem doa sangue. Domingo é dia do doador e o Hemocentro, que está com o estoque crítico, busca novas doações. No Emoan, o pedido de ajuda aos doadores é para repor o estoque, principalmente de sangue do tipo O positivo. O Fábio atendeu ao apelo e nesta segunda-feira decidiu doar mais uma vez. É muito bom ajudar quem precisa, devido a ser um doador, e ajudar o próximo. No próximo domingo é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. E o Emoan presta homenagem a mais de 300 pessoas, que constantemente participam deste gesto de amor aqui no Estado. Esse gesto de solidariedade pode significar muito, porque com o único sim a doação de sangue você pode salvar até quatro pessoas. E dar continuidade a essa corrente pela vida, que hoje mantém vivas as pessoas que necessitam de um atendimento, de uma transfusão. Cada bolsa possui 450 mililitros de sangue, que pode ser transferida para até três pessoas. Mas o estoque precisa estar sempre reabastecido, para atender às emergências. Pessoas com boa saúde, idades entre 16 e 69 anos e peso acima dos 50 quilos, podem doar sangue. Os homens podem fazer até quatro doações anuais, já as mulheres somente três. Para a Luciane, todo dia é dia do doador e poder ajudar é gratificante para ela. Eu acho muito bom, porque a gente está ajudando uma pessoa que a gente não sabe nem quem é. E não vai te fazer falta. Então, não tem por que a pessoa não vir aqui doar. Venham, por favor. O Ministério Público Federal abriu inquérito para investigar se o preço cobrado pelo gás de cozinha nas distribuidoras é abusivo. Foi a partir de uma denúncia feita por várias pessoas que se sentiram prejudicadas e foram até a Procuradoria da República aqui no Estado. Em algumas regiões de Manaus, o preço da botija de 13 quilos é vendido a R$ 90. Se for comprovado o abuso, as distribuidoras que repassam para as pequenas revendedoras vão ser responsabilizadas. Olha, além dos bancos, unidades básicas de saúde fecham amanhã no feriado. Quem traz as informações para a gente é a repórter Gabriela Moreno. Mariana, muita gente aproveitou esta segunda-feira para utilizar os serviços bancários, já que amanhã é feriado e os bancos não vão funcionar. As atividades retomam na quarta-feira, dia 21. Além disso, as unidades de saúde do Estado também vão paralisar as atividades. E só retomam após o feriado. Somente as unidades de emergência, urgência, SPAs e maternidades funcionarão normalmente. Gabriela Moreno para o Jornal em Tempo. Obrigada, Gabi. Atletas indígenas aqui do Amazonas conquistaram medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco em Maricá, no Rio de Janeiro. Foi nesse fim de semana. Eles são do Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia, que funciona na Fundação Vila Olímpica. Os indígenas competiram com outros 155 atletas e venceram em três categorias. Que bacana, né? Agora a gente fala de futebol, porque o Iranduba conquistou ontem a primeira vitória em uma competição internacional. O Hulk da Amazônia venceu o Flor de Pátria da Venezuela na partida de estreia da primeira rodada da Copa Libertadores. A tradicional Copa Libertadores da América começou ontem aqui em Manaus. E as meninas do Iranduba entraram em campo para estrear na competição. As adversárias foram as venezuelanas do time Flor de Pátria. Logo no comecinho do jogo, o Iranduba colocou pressão. Aos três minutos, no cruzamento de Andressinha, atacante Ludmilla cabeceou para o gol e marcou. Mas não valeu. A árbitra marcou falta no lance. No final do primeiro tempo, falta perigosa na frente da área para o time do Iranduba. Andressinha caprichou na cobrança e colocou a bola no ângulo. Que golaço! Hulk da Amazônia, 1 a 0. No intervalo, teve a apresentação dos boi-bombás. A cultura amazônica se fez presente. Na segunda etapa, o Iranduba começou com tudo. Aos seis minutos, Andressinha lançou em profundidade para Ludmilla, que colocou a bola na frente e chutou forte no canto da goleira. 2 a 0, Iranduba. Aproveitando o apagão do time do Iranduba, aos 28 minutos, a atacante Joemar aproveitou a sobra dentro da área e empurrou de cabeça para o gol. Iranduba 2, flor de pátria 1. Apesar do susto, o Hulk da Amazônia conseguiu segurar o resultado. Final de jogo, 2 a 1 para as amazonenses. Passou essa ansiedade do primeiro jogo. No segundo, tenho certeza que a gente vai ter mais tranquilidade, mais calma e facilitar um pouco mais nossa vida. É uma competição curta, muito perigosa, que você empatou, perdeu para recuperar, muito difícil. Então, cada jogo é uma final e vai ter muita surpresa ainda nessa competição. Com a vitória, o Iranduba soma 3 pontos e assume a liderança do Grupo C. O próximo jogo vai ser dia 21 contra o Serro Portenho, às 8h30 da noite, aqui na Arena da Amazônia. A seguir, Teatro Amazonas e Museus da Capital têm programação cultural para o feriado. E ainda, Quilombo São Benedito prepara festa para esse feriado da consciência negra. A gente volta já!